Depois de três dias de viagem vindo do Xingu e a dois quilômetros do seu destino final, Alex foi obrigado a parar em Anápolis por causa da manifestação. Centenas de caminhoneiros também ficaram parados na BR-153 nos dois sentidos. Os manifestantes bloquearam as pistas da BR e colocaram fogo em pneus. Apenas ônibus, cargas vivas, perecíveis, carros, funerários e ambulâncias eram autorizados a passar. A paralisação começou na noite de domingo, logo depois que saiu o resultado das eleições e a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação de longe. Os manifestantes doaram lanche, água e carne aos caminhoneiros que ficaram parados. Bom, a noite já chega por aqui, por Anápolis, e a manifestação continua. Os manifestantes não arredaram o pé, as pistas tanto sentido Anápolis-Goiânia. Goiânia-Brasília continua interditada dos dois lados. Os manifestantes garantem que não vão sair daqui. E essa já vai ser a segunda noite de paralisação. À noite, uma chuva forte que caiu em Anápolis não foi suficiente para mandar os manifestantes para casa. Esse caminhoneiro tentou furar o bloqueio, mas foi parado e obrigado a descer do caminhão. Estão nesse momento tirando o caminhoneiro. Ele não vai ser autorizado a passar aqui também. Lembro, ele estava aqui na manifestação. Tentou passar, diz que ia para o posto de combustível. Mesmo assim, os manifestantes estão na frente do caminhão, não estão autorizando a passagem desse caminhoneiro, que nesse instante é obrigado a descer do caminhão e aí eles tomam frente ali. A PRF conversou com os manifestantes para evitar briga entre quem tentava passar e quem protestava. Na BR, nos dois sentidos, o congestionamento passava de 30 quilômetros.